Jornal da Manhã. Confirmado, domingo, oito de maio, na extração especial do dia das mães, o Codó Feliz traz muito dinheiro e um carro zero pra você fazer feliz a mulher da sua vida. Do primeiro ao quarto prêmio a bolada é de oito mil reais na liga. Dois milzão em cada batida. E no quinto prêmio sua rainha vai realizar o sonho do carro zero. Porque o Codó Feliz traz um supercarro Volkswagen Gol zero bala no plástico novinho só no quinto prêmio e ainda dez rodadas da sorte de cem reais cada cartelas apenas dez reais comprando a sua você estará contribuindo com a associação Pestalose de Codó. É domingo dia oito de maio dia das mães é a extração especial da mulher mais importante da sua vida do Codó Feliz. Porteio com transmissão ao vivo pela TV Cidade e canal onze. Modófelis a sua sorte está aqui.